Quando tinha quatro anos, não sabia fazer nada Só sabia ir à cozinha, comer a margelada Atirei papoinha ao ar, atirei papoinha ao chão Atirei papoinha ao ar, bateu-me no coração Bateu-me no coração, bateu-me no pensamento Atirei papoinha ao ar, atirei papoinha ao vento Quando tinha cinco anos, é de menor idade Ensinar-me a mentir, não sabia fazer nada Atirei papoinha ao ar, atirei papoinha ao chão Atirei papoinha ao ar, bateu-me no coração Bateu-me no coração, bateu-me no pensamento Atirei papoinha ao ar, atirei papoinha ao vento